RETOCAI Tem garotas, propaganda, aeromoças e ternura no cartaz Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz Pois temos o sorriso engarrafado Já vem pronto e tabelado É somente requentar e usar É somente requentar e usar Porque é bem, 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 bem de Brasil Vamos voltar a porque é bem, 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 bem de Brasil RETOCAI Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão Grande festa em toda a nação Despertai com orações O avanço industrial Vem trazer nossa redenção A revista moralista Traz uma lista dos pecados da Vedete E tem jornal popular Que nunca se espreme porque pode derramar É um banco de sangue Encabernado Já vem pronto e tabelado É somente folhear É somente folhear E usar É somente folhear E usar Sobre a ver É somente folhear Que nunca se eu Me lembra Se eu Me lembra